Se apertar V aqui, ele vai pra 200 metros, não sei o que, eu vou colocar 200 metros aqui, que é mais ou menos... Nossa, que escopa! Fala, rapazem! Tô jogando aqui um Battlefieldzinho de Macmillan, como eu havia prometido. Tô aqui 5 barra 3 já, porque o meu microfone tava zoado, então eu comecei a gravar de outra vez, beleza? Só pra vocês ficarem cientes aí. Demorei pra postar esse vídeo aqui, galera, porque eu acidentalmente apaguei a primeira gravação. Então essa é a segunda vez que eu tô gravando, tá? Só tancando. Vem. Só vem, ninguim. Só vem, ninguim. Então, é isso. Eu já joguei mais algumas vezes. O legal do outro vídeo que eu excluí é que era a primeira vez que eu tava jogando de Macmillan, né? Então... Só que, infelizmente... Eu acabei apagando junto com outras gravações que eu não ia usar. Enfim, acontece. Ah, tamo jogando aqui um... Um China Ravers. Nem lembro o nome desse mapa, mas... China não sei o que. Chinatown, modafoca. Como é que é? Operação China... Operação China... Seed of Shanghai. Pelo menos é na China. Essa parada aí mesmo. Jogando aqui, louco... Maluco que espinafre de cepacol. Ó o maluco ali, ó. Caralho. Eu tô usando... Eu tô usando a mira padrão, né? Tipo... Ela tem 8x de alcance, velho. Dá uns vertigem louco, filho. Quickscope é só na sorte. Acredite se quiser. Acredite se quiser, ó. Já puxo. Não tenho vergonha não, velho. Posso puxar aqui mesmo. Ó o dibre! Ó o... Meu Deus. Dibrado. Maldito. Com 12 de life. Cagou um HS. Mas dibrei bonito ali, hein? Só que ele me dibrou mais. Aproveita pra mandar uns recadinhos aí, galera. Quem quiser interagir um pouco mais comigo e tal. Comecei a usar o Twitter aí, né? Então quem quiser me seguir... Vai tá na descrição aí o link do meu Twitter. Dá uma seguida lá. Que tudo... Tudo que for acontecer eu já deixo vocês... Já deixo vocês sabendo lá. Vou gravar em cima, filho. Porque deve ter em cima, tá ligado? Olha só, hein? Não, não tem ninguém em cima, ó. Tem embaixo, ó. Boom! Errou! Boom! Que isso? Que isso? Como que eu errei? Como? Caralho! Fodeu! Tá todo mundo me marcando. E agora? Nossa, eu nem vi da onde. O cara já tinha subido ali. 8 barras 6 dos caras. Nossa, velho. Pra que tá aproximando, aproximando. Tá aproximando. Não posso ficar negativo, não. Resta aí, tio. Resta aí, tio. Tô ouvindo passo a passo. Tava ali do lado. Tava pisando no meu cadáver. Meu Deus do céu. Cadê? Que isso? Como? Como que eu não pegou? Vocês têm que me ensinar a calibrar arma aqui. Que tem um bagulho de calibrar arma. Não, né? Não. Você aperta V aqui. Ele vai pra 200 metros. Não sei o que. Eu vou colocar 200 metros aqui. Que é mais ou menos. Nossa! Quickscope, velho. Tinha que ter pelo menos um Quickscope aqui nesse... Nesse... Gameplayzinho. Tentei puxar outro, mas não deu. Tinha um cara atrás já me dando... Já me dando um... Ah... Esqueci o nome agora. Quando o cara atira em você, você fica todo broico. Até esqueci o nome. Supressão. É isso aí mesmo. Supressão, moleque. Supressão, moda Foxon. Ai, 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 ai. Eu sempre olho pro lugar errado. Eu olho pra direita e tem um cara na esquerda. E vice-versa. Sempre... Sempre será assim. Sempre vai ser. Sempre foi, sempre será. Mas eu venho aqui em cima, ó. Olha lá. Olha o desavisado. Nossa... Que que é isso, Joe? Vem, clã. Ó, ninguém... Ó. Tá sabendo legal. Boom. Você não tanca martírio não, filho. O próximo você morre. O próximo você morre. E vai ter o próximo. Confia. Confia que vai ter. Olha na frestinha. Olha. Eu tô só ouvindo os... Ai, 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 ai. Cadê? Cadê? Tô vendo ninguém. Já vou passar aqui pro... Ah. Ah, os caras tão... Faltou só o... Ah. Meu Deus, olha o cara onde é que tava, velho. É disso que eu tô falando. Vamos lá, tá quase acabando os tics. Tô jogando TDMzinho aqui. Não acabei nem falando. Outra parada que eu lembrei também, galera. Tamo na final da GameWise aí pela terceira vez. O cara, você não vai matar de novo, não. Agora eu te vi, filho. Você vai ter que sair. Olha. Olha o Prefire. Olha o Prefire. Ah, o cara matou. Beleza. Eu ia matar, mas tudo bem. Tamo na final da GameWise aí, galera. Felizmente a gente conseguiu ganhar aí a Sam's, né? Obviamente. Eu ia acreditar na final. Mas eu não tive tempo de fazer um vídeo e tal pra falar. Mas eu já vou avisando pra vocês que a final vai ser na quarta-feira. Cara, na hora que eu ia pegar o tiro no maluco, mas também eu tive uma chance de desperdiceir. Então, quarta-feira aí. Já deixo vocês sabendo. No canal da X5TV. www.twitch.tv. X5TV. Filho, vou galudão aqui. Cadê? Bolt Action nunca tá ativo, né? Essas horas. Você vai loucão pra dar o tiro. E é isso aí, galera. Rumo ao tricampeonato. E pra quem não sabe, esse é o último campeonatinho aí que eu vou jogar no Warface. Depois eu vou migrar de jogo. Ainda não sei qual jogo eu vou jogar. Mas com certeza não vai ser o Warface. Caralho, tem muita gente aqui. É melhor vazar, filho. Melhor vazar. Correr para lutar novamente outro dia. Olha os no-scopesons. Tá todo mundo nascendo aqui comigo. BOOM! Que isso? Ah, eu tenho que calibrar minha arma. Isso não tem como, não. Ah, o corpinho do maluco lá como já, né? Já tá ligado. Mais um cara aqui. Pô, meu time tá dando as costas pro inimigo, filho. Tá, nego tá muito destemido. Caraca, você é o bichão meio-man doido. BOOM! Quickscope. Eu sou o melhor Quickscope. Mate. Não, você não. O Zigão me mostrou esse vídeo, eu morri de rir, velho. Muito bom. Cadê, filho? Só vi as cabecinhas. Só as cogumela. Cadê? Cadê? Tô vendo mais ninguém. Tô vendo mais ninguém. Eu vou ruxar. Vamos ruxar. Sniper ruxador, filho. Aqui é o Sniper ruxador. Vamos que vamos. 11 barra 9. Positivão. Tô positivão, moleque. Rebentando aí. Abraço pro Revoltz. Que fala arrebentando. BOOM! Ah não. Ah não, velho. Ah não. Cadê o Bullet Drop desse bagulho? Porra. Ô JB Sniper. Me ensina aí, filho. Que eu não tô sabendo aqui, não. 348 tickets. Já tá fazendo aquele sonzinho maroto, né? De que vai acabar a qualquer momento. Tiggerigirimirimirimirimirimirim. Tiggerigirimirim. As musiquinha louca. E... Acabou. Não entendi muito bem qual foi o critério, mas... Tamo aí, positivão. Firme na luta. E isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com certeza eu vou gravar mais... Mais Battlefield aí. Quando eu liberar a mira 6x lá em mais vídeo de Sniper. Beleza? Se você gostou, dê aquele likezinho Que já ajuda Quem puder compartilhar aí pros seus amiguinhos Pra cada vez trazer mais gente pro canal E rumo aos 10k, né galera Lembrando que, se chegar em 10k Em 2015 ainda Vou fazer um sorteio de um DeathEther Chroma, então fica ligado aí Chama os seus amiguinhos pra curtir Pra se inscrever no canal E é isso aí, fiquem com o vídeo e valeu Até quarta-feira no campeonato, é nóis